Música Começou hoje dia 18 e vai até o dia 23, a semana da formalização realizada pelo Sebrae com o objetivo de atrair mais empreendedores individuais para a constituição de um negócio legal e com mais abrangência de mercado. E a gente conversa agora com a diretora do Sebrae, Elisabeth Monteiro, para falar mais sobre o tema. Oi, Bete. Oi, Mila. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem? Vamos falar com você. Muito obrigada. Sempre é um prazer muito grande estar aqui. Este é o seu momento, o Sebrae, no Acre SA Amazonense, onde a gente discute vários temas importantes para cada empreendedor do nosso estado do Acre e através do AmazonSat você fica sabendo em toda a região amazônica como o Acreano tem gente empreendedora que faz a coisa acontecer. Mas a Bete está aqui hoje para falar da semana da formalização que começou hoje, às 9 horas da manhã, com um objetivo muito nobre. Porque ela acontece simultaneamente em todo o país. No Acre não podia ser diferente. Objetivo muito nobre mesmo, né, Bete? Quero iniciar só ressaltando o local do evento que nós estamos realizando, que é no Novo Mercado Velho. Nós estaremos funcionando de 8 da manhã às 18 horas da noite, durante toda essa semana, né, até no sábado, até dia 23. E lá nós estaremos dando todo o suporte necessário para que esse empreendedor conheça todo o aspecto da legalização e decida se quer ou não se legalizar, né? Porque essa decisão é do empresário. O SEBRAE apenas orienta. Olha só, a semana da formalização visa principalmente atrair esse empreendedor individual que muitas vezes precisa de uma nota fiscal, precisa estar formalizado para que as atividades que ele exerce sejam realizadas com mais efetividade, não é verdade, Bete? É, ele sendo formalizado, ele está legalmente reconhecido, né? Então isso é uma vantagem muito grande, eu acho que foi uma luta muito grande da sociedade civil organizada e que o governo federal realmente conclamou isso e criou a lei geral, que é a lei que criou esse ambiente favorável para as micro e pequenas empresas de todo o Brasil. E, para não deixar de ser injusto, beneficiou essa categoria, que são aqueles micro, microempreendedores, né? Microempresários, que são autônomos e que realmente viviam na informalidade do mercado. Tanto na informalidade social, como na informalidade empresarial, porque esse benefício, ele atinge tanto na área social, por causa da previdência, né? E atinge a desoneração tributária, que esse é o principal objetivo, né? Essa pessoa, depois da legalização, elas têm inscrição no CNPJ, ou seja, ela passa a ser formalizada, reconhecida, né? Tem os benefícios previdenciários, que esses são os benefícios sociais, esses são muito significativos, né? Que é direito à aposentadoria, direito à licença maternidade, direito à pensão, direito ao auxílio doença. Quer dizer, ele passa a ser reconhecido, ele é um trabalhador formal. Ele existe, né? Ele existe, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa. E a desoneração tributária, que é um grande benefício também. Olha, por valores muito pequenos, ele paga um valor significativo para os tributos. Ele passa a ser isento dos tributos federais. Do ICMS, ele paga apenas R$ 1,00. Meu Deus! O que é R$ 1,00? É verdade. Não é isso? E, para a prefeitura, que é o ISS, ele paga R$ 5,00. Quer dizer, um valor simbólico. Simbólico, um valor simbólico, mas ele está ali sendo brasileiro, está contribuindo com o seu imposto e contribuindo com o desenvolvimento do país. Além de contribuir com o seu trabalho diário, contribui porque ele paga o imposto. Eu acho que é o sonho de cada brasileiro, tanto que a meta é que um milhão de novos empreendedores individuais sejam formalizados em todo o Brasil, não é verdade? Todo o Brasil. No Acre, nós temos uma perspectiva bastante significativa. Porque, veja, Mirla, a cada um CNPJ ativo no Brasil, tem dois informais, para cada um ativo. É um dado muito grande. É um dado muito grande, né? Quer dizer, muita gente na informalidade, trabalhando, mas está na informalidade. E gerando lucro. E gerando lucro, com certeza, contribuindo, porque gera emprego, gera renda. E no Acre, nós temos 40 mil empresas formalizadas. Temos 80 mil informais. Olha só. E eu vou aproveitar a presença da Beth, para ela esclarecer para você que está assistindo a gente agora e falar assim, mas será que eu sou um empreendedor individual? O que caracteriza esse empreendedor individual, Beth? Olha, o que caracteriza esse empreendedor individual? Ele, a receita bruta da atividade dele não pode ultrapassar 36 mil reais ao ano. Ele pode estar em todos os setores da atividade empresarial, comércio, serviço, indústria. Exceto na zona rural, porque tem uma legislação apropriada. Então, ele atinge todos. Atinge a todos. Fantástico. Semana da formalização. Hoje, a diretora do Sebrae Acre, Beth Monteiro, conversa com a gente, explica para você. Já começou a semana. Está ali no novo Mercado Velho. No novo Mercado Velho. 18 a 23. 18 a 23. Nós estamos lá com espaço, com a tenda. Nós temos local para palestra. Porque, para o Sebrae, que apoia os pequenos negócios, o principal é a gente orientar. É fazer a orientação correta para esse empreendedor. Nós não queremos incentivar a formalização por formalização. Esse empreendedor, ele passa por uma palestra, onde é isso que eu acabei de falar para você, repassado todas essas informações para ele. E, depois disso, caso ele decida, ele diga, realmente eu sou reconhecido, eu vou me formalizar, nós temos toda uma programação para esse empreendedor. Ou seja, nós vamos fazer um acompanhamento dele. Porque o que o Sebrae quer são negócios sustentáveis. E, para negócios sustentáveis, tem que ter muito conhecimento, capacitação, consultoria, muito conhecimento. Porque a gente sabe que gerir um negócio requer muitas informações e muito planejamento. E o Sebrae faz esse apoio, dá esse apoio a esse empreendedor. Está aí, momento Sebrae para você no Acre S.A. Amazon S.A. para todo o Brasil, através do AmazonSat. E os empreendedores acrianos, o empreendedor individual vai fazer a diferença, com certeza, nessa Semana Nacional da Formalização. Beth, é sempre um prazer falar sobre Sebrae, falar sobre sonhos, sobre desejos e, principalmente, sobre realização. E é isso que o Acre S.A. se propõe, em parceria com o Sebrae. Mostrar para você que é possível você realizar o seu sonho e ser um grande empreendedor, fazendo a diferença no Acre e no Brasil. Beth, é sempre um prazer. Igualmente. Para nós também é sempre um prazer estar aqui. E com essa parceria que nós estamos, hoje, ela tem contribuído bastante. Porque a televisão é um veículo muito importante nesse processo de comunicação. e essa parceria tem dado muito fruto para o Sebrae. Tá aí. Beth Monteiro, Sebrae Acre. Momento Sebrae no seu Acre S.A. Amazon S.A.